Olá, meus príncipes e minhas princesinhas. Espero que todos estejam bem na santa paz de Deus. Sejam bem-vindos ao meu canal. Ok, crianças? Hoje eu estou aqui com este lindo chinelo, tá? Este lindo chinelo, eu tenho uma base, eu tenho dois chinelos que foram assim, das primeiras aulas minha, que um chama-se chinelo chique e o outro chique versão 2. Eu tirei alguns detalhes de lá e fiz uma criaçãozinha em cima. Ok, meus lindos? Então, aqui está o meu chinelo requinte com base nos meus dois. Eu vou deixar o link dos dois aí na descrição do vídeo. Ok, príncipes e princesas? Espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, comenta, curte, compartilha para ajudar a gente, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo. Quando vocês compartilham, vocês estão ajudando a gente que trabalha com muito amor e carinho para fazer essas videoaulas, para ajudar a somar na renda de vocês. Entende? Aí, então, a gente ajuda vocês para cá e vocês ajudam nós de lá para cá. Ok, meus lindos e minhas lindas? Agora, vamos aos nossos materiais. Então, meus princesas e princesas, para fazer este lindo chinelo, além de ele ser rápido e fácil, ele é lindo. Eu usei miçanguinha, tá? E pérola de número 8. E vou usar a pérola de número 6 também, tá? Então, tesoura, agulha de número 12, porque eu vou trabalhar com insaninha, alicate e estilete que eu vou cortar o nome havaiano, tá? Eu vou navaletar o nome havaiano, ok, lindos? Agora, vamos ao nosso passo a passo, nosso chinelo é um 37 e 38, tá, lindos? Para iniciar a nossa trama, eu estou com 4 pérola de número 8 na agulha, tá? E vou amarrar. Então, a gente vai fazer a mantinha, tá? Nós vamos trabalhar esse lado aqui, tá? E daí vindo até aqui. Então, eu vou trabalhar até o meu tamanho ideal. Aí, em seguida, já vou estar passando toda a numeração de forma bem certinha para vocês. Então, é o nosso trevinho tradicional, ok? Você vai fazer isso aqui para iniciantes. Chinelo ótimo para quem vai iniciar, tá? Vou dar 4 passinhas. Estou no segundo. Vou até o terceiro. Nesse momento, aperto o meu trabalho, viro o sentido contrário. Minha linha está saindo desse lado, eu estou passando a minha agulha no lado oposto. Passo novamente nessa pérola e nessa aqui. E pego mais 3. Lembrando que isso aqui, eu vou fazer um kit mamãe. Aqui é o início do kit, ok, lindos? Então, passa esse aqui, tá? Eu estou aqui com 1, 2, 3, 4, 5. Vou repetir mais 3 vezes. Quando chegar na oitava vez, eu vou fazer a viradinha e já volto com vocês. Ok, lindos? Fica desse jeito. Enquanto, meus lindos, já estou na minha agulha com mais 3. E aqui, eu vou fazer a minha viradinha. Na minha viradinha, do jeito que eu estou trabalhando, eu passei 3 só numa agulha. Como eu estou trabalhando só com uma agulha, a minha viradinha vai ficar aqui. Você pode ir para qualquer um dos lados, mas a minha viradinha vai ficar aqui no lado direito mesmo. Ok, princesas e princesas, lindas. Dá até para mim ir... Espera aí. Vou fazer mais sim, gente. Vou chegar até o 9. Que dá. Pensei que o 8 ia ficar afrontando já o final. Que tem certas tramas que eu venho e faço já tudo aqui na frente de vocês, porque eu ganho tempo. Como eu posto diariamente, aí a gente tem que aprender a ganhar tempo. Ok? Deixa eu ver se agora está o mesmo tamanho que eu quero. Agora sim, gente. Agora eu vou fazer a minha viradinha, tá? Aí a minha viradinha, eu podia passar até aqui. Seguir aqui, passar para esse lado aqui. Ou passar somente aqui. Que já está ok. Só que como é uma mantinha que eu vou fazer, eu terminei essa carreira. Vou colocar 3 na minha agulha. Eu só vou usar 3 para iniciar a minha carreira. Ok? Depois eu vou ficar usando somente 2. Esse passo sempre eu dou quando vou fazer esse trabalho aqui que eu estou fazendo, elaborando aqui para vocês. Todo mundo sabe, né? A maioria dos artesãos. Eu falo isso pelos nossos queridos iniciantes. Cheguei aqui, já passo aqui. Que é para emparelhar a minha paredinha. Ok? Observação, que se meu ponto afrouxou aqui, eu tenho que dar uma apertadinha. Para poder ficar firminho o meu trabalho, tá? E eu tenho um resultado bom. Afrouxou, eu dou uma apertadinha. Tá? É normal. Muitas vezes dá uma afrouxadinha, porque... Às vezes eu costumo até dar nó. Quando eu afrouxo, eu dou um nozinho, que aí já fico fixo. Ok? Agora eu vou pegar somente 2. Tá? E vou voltar aqui, ó. Nessas 2. Nessa e nessa. Ela só agarrou lá, porque como eu estou com uma linha 25, eu costumo trabalhar com 2, de 2 vezes, né? Aí cheguei aqui, eu vou subir na de cima. Tá? Porque estou trabalhando com uma linha só, no sentido de só com uma agulha. Porque esse ponto, geralmente, é trabalhado com 2 agulhas ou com 2... Com 2 pernas, né? Sem agulha. Pode fazer também. Eu já tenho o hábito, devido que às vezes as pérolas vêm estampadas. Aí eu já venho por aqui, ó. Ok? Fiz isso e viro o meu trabalho. Seguro aqui. Passo nessa. Passo nessa e já emparelho aqui a minha paredinha lá de baixo. Fiz isso e pego mais 2 pérolas. De número 8. E vou fazer isso aqui. Ok? E assim eu vou sucessivamente. Cheguei aqui, eu já não vou passar nessa. Eu vou subir. Porque se eu passar nessa, vai ficar linha no meio da trama. Ou seja, vai traçar uma linha aqui e vai ficar parecendo. Não vai ficar bom o acabamento. Então, eu subo para esconder a minha linha. E pego mais 2. De número 8. E já faço o contrário. Venho por aqui. Tá? E passo aqui. E sucessivamente. Ao chegar aqui, eu já volto com vocês. Então, meus lindos e lindos e lindos, cheguei até o final, né? Agora, eu estou saindo aqui. A observação deu um nozinho, porque eu não quero o meu ponto afrouxado. Se eu deixar ele vai afrouxado, então, aí eu vou passar aqui e agora eu vou seguir para a minha correia interna. Terminei esse lado aqui, ó. Tá? Agora, eu vou seguir aqui. Aqui eu fiz... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu vou fazer... Já estou com 3. 1, 2, 3. Então, eu vou fazer mais 5 e já completo. É só 8. Ok? E já volto com vocês. É a mesma coisa. Eu vou pegar aqui já 3. 1, 2, 3. Só um minutinho. E vou continuar fazendo isso por causa dos iniciantes. Sempre que entra no canal, ele pergunta. Cléo, é assim, assim. Então, é por vocês, meus lindos. Porque... Por vocês e por todos. Porque eu tenho carinho por todos. Tá? Aí, eu vou seguir já aqui. Tá? E já volto com vocês. Antes de resolver trabalhar com 9 aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou perfeito o tamanho que eu queria, tá? Agora, eu vou fazer mais uma outra coisa. Porque depois, quando eu for aplicar na correia, eu já vou estar com o meu trabalho pronto. Ok? Vou passar nessa aqui. Eu dei um nó aqui, pra eu não afrouxar o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar com pélulas douradas de número 6, tá? Minha linha tá saindo aqui. E aí, eu venho pra cá, sentido contrário. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte pra mudar a posição. A gente vai passar aqui. A gente vai passar aqui. E vai passar aqui. Aí, daqui, a gente já vem pra essa outra aqui. Ok? Minha linha tá saindo aqui, vocês estão vendo? E eu vou fazer assim em toda essa trama. Toda. Sem faltar nenhuma. E é só isso. Eu vou fazer aqui, depois venho pra cá e aqui. E já volto com vocês. Se eu passei aqui, pra mim continuar, a minha agulha saiu pra cá. E eu tô entrando aqui nessa perna. Vocês estão vendo? E vou entrar nessa. E mais nessa. E continuo a colocar minhas pérolas de número 6. Ok, meus príncipes e princesas, ó. Vai ser a mesma coisa, tá? Só voltei pra mostrar esse lado. Eu tenho certeza que é só para as iniciantes. Porque os veteranos são top de linha. Graças a Deus. São hiper, mega inteligentes. E claro que os... E estão chegando também, tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês que está chegando no canal. Seja bem-vindo. Fique à vontade no nosso canal, ok? Tem inúmeras aulas aí que dá pra vocês aprender um pouquinho tangente. Assim como nós aprendemos sempre com vocês. Através de tudo que vocês comentam. Através de tudo. Quando vocês compartilham. Que chegam novas pessoas também, tá bom? E inscreva-se no meu canal. Tá? Sempre falo que eu costumo postar diariamente. Mas às vezes tem dias assim que o ser humano não está muito legal. Aí eu... Dá um tempo. Agora aqui eu vou fazer isso aqui que vocês estão vendo. Eu não vou passar nessa. Eu vou passar aqui. Grosar pra cá. E ela vai ficar do mesmo jeito. Ok? Aí aqui eu já vou fazer o seguinte. Vou passar nessa. Aí eu vou passar nessa. Gente, a agulha é entorta, mas é de acordo com o que a gente vai trabalhando. Ela não é assim não, tá? Pronto. Deu pra entender, né? E eu venho aqui. Agora é esse o passo novamente, tá? Já terminar e volto aqui com vocês. Vamos iniciar a parte da colocação das minhas sanguinhas. Tá? Eu estou aqui com sete na minha agulha. E vou passar aqui. Você não conseguiu para não atrasar. Para não atrasar a minha aula, eu quebro. Sabemos que a missanda é de vidro, né? Aí pego uma outra para substituir e uso as sete, ok? Vou passar aqui. Vai ficar assim. Ao passar aí, vou pegar oito agora. Vou ficar de cada oito. Daqui a minha linha está saindo aqui, eu vou passar aqui, ok? Passei aí, vou pegar mais sete. Volto em sentido contrário. Ok? E pego mais oito. Oito. O passo fica em sete e oito. Ok? E vou passar dentro da minha pérola. De número oito, que está aqui. Ok? Terminei esse lado aí. E vou pegar mais sete. Três mais quatro, sete. E vou passar novamente aqui, de volta aqui nessa pérola. Agora, eu vou pegar mais oito em sanguinhas. Tá? Quatro. Mais quatro, oito. Descarto o resto. E vou passar aqui nessa. Aqui vai ficar desse jeito. Vou pegar mais sete. Vem no sentido contrário. Três. Vou pegar mais oito agora. Quatro, quatro, oito. Eu vou entrar aqui novamente. Ok? Só um minutinho, que eu vou encontrar o furinho dela, que está aqui. Ok? E aqui, eu já vou passar para essa aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Vou pegar mais oito. Pronto. Agora, passo aqui. Vou pegar mais o furinho da minha agulha, quebro ela para não estragar e nem perder tempo. Pego uma outra, tá? E já vou passar assim. Estou trabalhando com duas linhas, tá? Ainda estou aqui, mas ele vai ter que voltar para lá. Ainda estou aqui também. Deixa só desengatar, que eu acho que está por baixo. Pronto. Ok, crianças. Aqui, eu vou passar por dentro dessa pérola, porque ele vai cobrir aqui. Passei aí, vou pegar mais oito. Pronto. Eu vou passar aqui, ó. Mais oito. Tá aqui. Já as minhas oito. Novamente, oito. Pronto. Aqui, cheguei aqui, eu vou passar para cá. Gente, é desse jeito. Vocês podem fazer tudo em oito. Não precisa nem ser sete. Vocês podem fazer tudo em oito, que é para não embaralhar o pensamento de vocês, né? Tem a ordem, porque não vai alterar o pensamento de vocês, ok? Aqui, eu já vou colocar mais oito. Quatro. Eu vou fazer essa voltinha, vou colocar essa parte aqui e já vou trabalhar esse aqui, ok? Tem que trabalhar esse, esse ao mesmo tempo, esse e esse sempre ao mesmo tempo, ok? E, meus lindos, eu coloquei oito, passei aqui nessa pérola e tô de volta. Mais oito, novamente, vou passar aqui, ó. Ok? Vou passar nessa direto pra cá, ó. Aí, aqui, eu vou pegar oito. Aí, eu vou trabalhar as duas e mais essas duas. Aí, vou acelerar o vídeo, ok? Ok? Quatro, mais quatro, oito. Aí, eu venho aqui, ó. Mais oito. Passo aqui, mais oito. É, pra eu não perder tempo e ter que voltar no mesmo local, eu vou pegar mais oito. Minha linha tá saindo aqui e eu vou passar aqui, ok? Mais oito. Agora, eu vou pegar mais oito. Minha linha tá saindo aqui e eu venho aqui no sentido contrário. Ok? Ok? Ok. Aí, eu já passo aqui, ó. Passei aqui, vou pegar mais oito. Mais oito. Passar aqui no entremeio. Ó. Mais oito. Mais oito. É, vai ter que ir去. Amém. INACCVER entspôs de beira. Find hits aoito. Aqui, oito nós estamos vivendo. Vamos lá. om toarnos. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Acredito que vocês já entenderam, porque nos entremeios todos eu vou passar 2, 2 vezes 8, e nas bordas também 8. Eu ia passar com 7 nas laterais e 8 nas bordas, eu achei melhor passar 8 total para não embaralhar a cabeça de vocês, tá ok? Aí sempre nas bordas só 8, aí chegou aqui 2 vezes 8, aqui também, aqui 8. Agora eu vou trazer essa parte pronta, tá? Para vocês já, e já volto com vocês. Agora gente, eu vou aplicar na corredora como ficou, olha o mimo que fica. Não sei se vocês vão gostar, eu gostei, tá? Ainda não está terminado. Para eu terminar já essa trama, eu vou aplicar na correia. E vou aplicar com ponto invisível, gente. Olha só o que foi que eu fiz aqui, tá? Meti minha agulha bem aqui na pontinha de um lado para o outro, sem sair dentro. Ok? Aí eu vou meter na minha pérola aqui do meio, que são duas. Vou pegar primeiro essa aqui, que eu vou costurar no sentido para lá. Vou fazer melhor. Deixa eu costurar primeiro essa, que está aqui. Eu vou ajustar legal aqui, aí eu venho aqui, olha, do ladinho dela, sem passar. Para baixo, ok? Só aqui, olha, aprofunda um pouquinho e puxa. Eu vou fazer essa parte aqui toda com vocês. Ó, nesse sentido aqui. Agora eu já vou passar nessa. Aliás, nessa aqui, criança. E vou pegar todas essas aqui, ó. Fique isso aí. Vou só marcar aonde é que eu estou a segunda. Aí, ó. Vendo bem aqui, ó. Observa bem. Marco a minha segunda, ó. Tá dando pra ver? Minha segunda. A minha linha está saindo bem aqui. Bem aqui nela, né? Então, você vem aqui, mede, marca, põe a unha em cima aqui, ó. E faz isso aqui, ó. É excelente. Para quem tem problema de alergia. Agora vai descer já pra um em cima, tá? Eu vou me virar nos 30 pra dar esse pedacinho de aula pra vocês, que seria particular, tá? Ó, saiu aqui. Aí eu vou passar nessa aqui, tá? E nessa. Aí essa eu vou prender. Saio aqui. Viro meu trabalho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ainda agora. Olha. Tá nessa pérola aqui, olha só. Tá? Aí faz o cálculo. Põe a unha aqui. Põe a mão aqui. E fura de um lado meio. Aprofunda a agulha. Um pouquinho. E faz assim. Ó. Aí vem com o alicate. Sai bem na bordinha. Prendi novamente. Ao prender, eu já passo aqui na minha próxima. Eu já passo na que eu vou prender novamente. Isso serve tanto pra flex, como pra ganho. Qualquer. Uma que vocês desejem. Se teu cliente teve alergia, já pode fazer desse jeito. Ok, gente? Deixa eu segurar aqui só um pouquinho. Passei até a outra. Só é aquela lá que eu vou prender. Então, tá dando mais essa mão de obra porque eu tô passando o passo a passo pra vocês, né? Minha linha tá nessa pérola aqui. Aí eu venho aqui, ó. Nessa ela tá aqui. Aí eu já venho e faço isso aqui, ó. Não deixo passar pra baixo. Ok, gente? Ó. Não fica nada embaixo. Tá? E assim sucessivamente. Cheguei aqui, eu já vou entrar aqui, ó. Entrei aqui. Entro na pérola que eu vou fixar. Só nela. Agora eu passei pra outra, porque eu não tô enxergando. Assim, ó. Só aqui. Mais direitinho. Olha só. Então, ela vai ficar bem aqui, ó. Aí eu deixo a minha agulha bem aqui, estratadinha. Também pode ser uma dica aqui. Pode não. É uma dica. Aí eu viro pro outro lado. Tá? Já ficou o furinho aqui. Aí eu só venho aqui, ó. Com a minha agulha. E, ó. Atravesso. Pego meu alicate. Puxo minha trama. Ok, gente? E assim sucessivamente. Eu vou terminar e já vou voltar com vocês. Gente, olha como. Tá ficando. E outra coisa. Eu vou aplicar isso na correia. Pra poder fazer o acabamento. Esse chinelo, ele é usado. É meu. Eu só quero enriquecer ele. Olha. Tá vendo como ele é usado já? É meu. Tá? E aqui tá o nosso resultado. Tá? Não tem. Os furinhos que tem foi da outra trama que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Ó. Os furinhos estão aqui. Mas eu tirei tudo, tá? Inclusive, ainda tem um aqui, bem aqui, que eu vou até mostrar pra vocês, ó. Ainda vou até tirar aqui. Esse furo é da outra trama que tá no meu chinelo. Vocês viram? Eu tirei, né? Deixa eu ver se tem mais. Vocês verem. Mas aqui você não vai achar nem no outro lado, só o furo mesmo da outra trama, tá? Ele tá... Ele tá... Eu breve vou estar lançando uma aula só de costura invisível, ok? Pra vocês nem aqui eu não deixo. Nem furo aqui. E nem aqui, ó. Não deixo linha. E tá seguro o meu trabalho. Agora, aqui eu deixei pra arrematar com vocês. Olha, eu não desprezo os meus nós. Eu tenho terror de andar, qualquer coisa. E lá vai, acontece um incidente, quebra. Então, não despreze os meus noizinhos. Aí, eu vou dar somente dois nós. E vou passar na correia. De um lado para o outro. Isso eu sempre fiz e vocês sabem. Pode pegar qualquer vídeo meu. Porque sempre eu fiz meus acabamentos assim. Mas com nós. Sem nós não faço não, tá? Aí vem aqui, ó. Saio do outro lado. E até pelo meio da trama. Mas... Aqui eu já posso cortar. Eu já dei nó. Vários nós. Pronto. Ó. Tá vendo? Costurei bem aqui. Mas aqui não tem nada. Ok, meus lindos. Agora eu vou terminar de aplicar isso aqui. Pra gente terminar a nossa trama, tá? Só um minutinho. Aqui. Vou passar pra cá, ó. Sem passar pro lado de baixo da correia. Tá? Fiz isso. Entro nessa minha pérola aqui, ó. Aí já trago pra minha posição. Tá? E passo de um lado para o outro. Ó. Aprofundei e passei de um lado para o outro. E segurei essa pérola aqui. Tá? Agora, eu vou passar nessa. Nessa aqui, ó. E nessa. Ao fazer isso... Aí eu já venho aqui embaixo, já sei onde tá. Tá? Ó. Ele de um lado. Aprofundei. E vou subir, ó. Desse jeito. Nessa aqui nem dói mão, nem nada. Tá? Prendi. Prendi e vou passar na minha seguinte. Desse jeito, prende muito legal. Não preciso voltar aqui. Ela tá presa porque eu já vim por ela. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Passei aqui. Aí eu já venho novamente, ó. Desse jeito, tá, criança? Agora eu vou terminar. Passa aqui e entra aqui. Aí vem daqui pra lá, ok? Vou terminar e já volto com vocês. Agora, minhas lindas e meus lindos. Eu tô aqui, já passei na linha que passa daqui. Dessa pérola pra essa. Fiz um nó. Um nó meio grande aqui na ponta. Da minha linha 25. Ok? E vou encontrar aqui, prender. Ao prender, eu vou passar nessa pérola. Com o cuidado de justo ela entrar na pérola. Pronto. Entrou na pérola. Eu venho por baixo aqui dessa trama. E passo aqui. Vou trocar de perolinha, senão, de miçanguinha, senão, não vai aparecer o meu trabalho. Aí tô aqui com seis miçanguinhas. Uma pérola de número 6. E mais seis miçanguinhas. Três, mais três, seis, doze. Tá? Pronto. Agora eu vou vir aqui. Vou passar dentro da minha primeira. Passei dentro da minha primeira. Já vai ficar assim. Aí eu venho aqui na minha primeira miçanguinha. Aqui da minha base. Ó. E vou passar nela. Pra prender a minha linha aqui. Porque eu vou voltar lá. Ok? Pronto. E volto aqui, ó. Novamente. Doze miçangas intercalada com uma pérola dourada de número 6. Pronto. Doze pra cá e doze pra lá. Intercalado com essa pérola. Eu volto na minha primeira. E entro dentro da minha pérola de número 6. Ok, princesas? Agora eu vou entrar aqui, ó. Dentro dessa pérola aqui. E... Cadê você? Vou entrar mais nessa outra aqui. Porque aqui as pérolas estão com o sentido contrário. Ok? Ok? Opa. Eu sou lá na outra. Eu só quero nessa aqui. O agulhinho não vai quebrar, por favor. Pronto. Saí onde eu queria, tá? Pra ser entre linhas. Se acha. Se acha. Jesus. Vou voltar pra cá. E vou entrar aqui. Ok? Eu vou dar esses dois passos, que serão quatro. Tá? Vou pegar agora doze. Intercalado com uma pérola de número seis. Pronto, crianças. Olha, doze pra cá, doze pra lá. E a pérola tá intercalada entre seis. Entre seis, seis. Que serão doze. Ok? Aí eu venho aqui, passo por dentro da primeira, tá? Passo numa miçanguinha dessa aqui pequena e volto pra fazer o meu segundo passinho. E vou fazer as bordas completas desse jeito. Após esse passinho aqui, eu vou tá acelerando o tutorial. Ok? Ó. Volto nela mesma. Esse meu chinelo vai ficar sendo a minha terceira versão do meu chinelo chique. Ok? Então, olha, seis, tá? Seis pra esquerda, uma pérola intercalada entre mais seis. Ok? Agora eu vou acelerar o tutorial, ok? Passei de volta dentro dessa pérola, vocês estão vendo? Tá? E vai ficar desse jeito, gente. Tá? Aqui eu vou repetir desse jeito pra cá. Tá? Vai sair pra esse lado, pra lá e pra cá. E isso aqui vai ficar um entremeio. Ok? Já volto com vocês. Espero que vocês estejam vendo bem que eu tô operando para um ótimo aprendizado. Pronto, crianças. Olha que rico que tá ficando. Só voltei aqui pra mostrar a minha transição desse lado para esse, tá? Aqui vocês não vão colocar duas, só uma, que é pra não ficar encostando aqui nessa haste, nessa espessura aqui desse chinelo. Porque vocês sabem que ela é fina, ok? Aí o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou descer aqui, ó. Eu já vou passar para cá. Ok? Sair aqui, eu já venho aqui e vou repetir a mesma coisa. Tá? Doze miçanguinhas intercalado com uma pérola entre seis, seis, ok? Já volto com vocês. Gente, eu vou aqui, eu tenho certeza que vai ter gente que vai ter dúvida, eu vou tirar uma dúvida. Quando eu vim passando aqui, eu passei nessas pérolas do meio, ok? Aqui eu tô passando do mesmo jeito de volta. Entro bem aqui no meinho dessas miçanguinhas. Não entro em nenhuma miçanga, só entro dentro da pérola. E ela vai me dar esse resultado aqui, ó. Ela vai sair aqui no meio. Cadê? Tá? Quando ela me dá esse resultado, eu ajusto o meu trabalho. E volto e passo aqui dentro. Aí, o resto é igual eu já ensinei. É só isso que eu quero dizer. Terminei aqui, passei duas vezes, aí já passo aqui e saio aqui. Volto pra cá. Terminei aqui, passo aqui dentro dela e volto dentro dessa pérola. Continue. E sucessivamente. Quando eu for fazer essa parte, eu volto com vocês. Veio aqui no V do meu chinelo. Vocês estão vendo que eu tô vendo o V. E aqui, o meu furo saiu assim. Aqui tá pra cá. Só nessas duas primeiras que o meu furo saiu assim, em diagonal daqui pra cá. E aqui, daqui pra cá. Então, eu saí de volta dessa pérolinha aqui. Passei na minha primeira miçanguinha aqui do fundo, aqui do início. Ok? Queria dar esse passo pra depois não se perderem. E não perguntar. Ah, Cléo, como é que eu vou fazer agora isso aqui que eu não vi e tal? Aí, aperta aqui, tá? Deixa eu passar por cima, deixando pronta. Aí, vem aqui por baixo, desce. Desce aqui e passa aqui. Ok? E vou repetir a mesma coisa. Doze miçanguinhas intercalado com uma pérola. Vou repetir o mesmo passinho. E já volto com vocês. Aliás, esqueci de falar. Vocês viram que eu atravessei aqui, ó. Saí dessa aqui, desci e atravessei bem aqui nessa, gente. Eu só voltei pra isso e esqueci de falar. Mas vocês viram que a minha agulha estava atravessada aqui, ó. Tá? Nessa pérola aqui. Tá? Agora eu vou puxar. Porque agora eu vou fazer também aqui. Nessa pontinha. Pra fazer tipo um arredondamentozinho e um acabamento bem direitinho dessa parte aqui, ok? Já volto. Fiz a minha primeirinha já. E fui lá, prendi aqui, voltei e vou fazer a minha segundinha, tá? Do mesmo jeito. Agora aqui eu vou encerrar, tô passando aqui na minha primeira miçanguinha, tá? Vou fechar, vou fechar ela aqui, tá? Tá? Tá andando, mas eu vou ajustar ela lá. E vou passar aqui nessa pérola, já pra fazer a correia interna. Passei pra cá. Passei pra cá. Chego nessa pérola aqui. E aqui ajustei, ok? Aqui o próprio design se encarrega de deixar como ele quiser. Mas olha, gente, que coisa linda. Que coisa rica. Que joia maravilhosa. Então, não vou elogiar muito, não? Porque eu sou suspeita. Mas agora eu vou dar o próximo passo, tá? Vou passar aqui, ó. A Clela tá muito carregada, não tá? Ela tá em estilo e é uma joia mesmo, ok? Você fica livre pra fazer o que você quiser. Tipo, aqui você faz como você quiser. Eu vou dar, é uma sugestão, é uma ideia. Vocês fazem como você quiser, tá? Agora que a minha linha tá nessa pérola aqui, eu vou subir aqui na minha de número 6. Ok? 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8. 8, com mais 8, 16. Uma pérola intercalada entre as 16, ok? Esse é o meu último passo desse chinelo. Tá? Observação. Ele só vai sair aqui pra fora, tá? Ele não vai... E eu não posso... Deixar de passar nessa pérola aqui. Como é que eu vou fazer? Vou passar por baixo do chinelo, porque eu tô trabalhando com uma agulha longa. E vou passar aqui, ó. No furo da pérola. Deixa eu pegar o jeitinho. Tá? Espero que vocês estejam vendo, ó. Tá? Eu não vou trabalhar ela pra lá e pra cá, como é o meu chinelo chique 1 e versão 2. Tá? Eu vou trabalhar desse jeito. Ok? Agora aqui eu vou repetir a mesma coisa. Sendo que eu vou usar 16 miçanguinhas com uma pérola intercalada. Vou dar só mais um passo e vou acelerar pra encerrar, porque o tutorial tá bastante longo. Tá? Meus príncipes e princesas, só um minutinho. Pronto, príncipes e princesas, 16 miçanguinhas intercalada com uma pérola de número 6. Tá? Aí eu vou voltar pelo mesmo furo. Tá? Já poderia vir pra cá e fazer o contrário. Só que eu não vou trabalhar o contrário. Tá? Eu vou trabalhar todo tempo, sentido, horário. Eu volto nessa pérola aqui. Tá? E daqui, com muito cuidado, pra não pegar as outras pérolas aqui. Eu já subo aqui. Ok? Agora eu vou voltar com ele pronto já pra vocês, tá? Crianças, aqui esse último, eu passei o meu nylon nessa pérola aqui e entrei nessa. Por quê? Por quê? Porque eu não vou deixar esse aqui de frente pra lá. Eu vou fazer o contrário. Ok? Eu já passei minha agulha. Olha. E eu vou passar aqui. E vou repetir novamente. Oito mil sangas. Uma pérola, oito mil sangas. Já volto pra encerrar o vídeo. Pronto, lindos. Tá aqui a nossa arte de hoje. Nossa obra de arte na realidade, tá? Essa aqui é uma elaboração totalmente minha, tá? Olha como foi que ficou. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o seu like aí pra Cléo, tá? Comenta, compartilha e inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toque o sininho para receber novas notificações de nossas videoaulas que são diárias. Mas sempre eu passo um dia, eu tiro às vezes um dia pra mim. Mas tem dias que é semana acirrada. Que eu deixo o videoaula pra vocês, tá? Esse chinelo aqui tá num requinte só. Super requintado. E tá com base nos meus chinelos chique. Chinelo chique 1 e 2. Tem dois chinelos no meu canal que eu coloquei. Chinelo chique e o verso 1 e 2. Eu vou deixar o link de cada um pra vocês verem. Ok? Só que eu dei detalhes diferentes. Por isso eu vou deixar esse aqui com o nome de requinte. Ok, meus amores. Agora eu vou... Eu vou citar o nome dos meus lindos e das minhas lindas. Tá? Que tem nos acompanhado no canal diariamente. Desde já eu agradeço muito a todos os inscritos, meus seguidores, simpatizantes do nosso canal. Nosso Deus, eu agradeço de coração cada um de vocês, tá? E vou mandar aqui o meu abraço, meu carinho caloroso, tá? Meu beijo amigo, tá? Amigo no que sentido? Porque divido aulas inéditas, aulas que eu crio. No mesmo dia que eu crio, eu lanço no dia seguinte no YouTube. De primeira mão vocês pegam. Pode acreditar. Existem aulas que não são assim. Tem aulas minhas que são comum. Mas tem aulas minhas que são criadas por mim. Que eu lanço no YouTube de primeira mão. Ok, gente? Então, deixa eu falar o nome de todos vocês. Desde já, minhas beijocas já foram e ainda vão, tá? O Wendel Richard tem um canal. Ele é de Sorocaba, São Paulo. Teca é a mãe ou a esposa, tá? Teca Souza. Suzete Sabrina. Sueli Silva. Ana Maria Barros de Oliveira. Maria Ferreira dos Santos. Arco-íris da Beleza. Marlene Vieira. Ângela Maria. Neiva Dornelis. Tânia de Jesus Ferreira. Dalva Pereira Gomes. Cati Silene de Amorim. E Elizabeth Silva. Meus amores. Minhas lindas. Meus lindos. Príncipes da minha vida. Eu agradeço a todos, tá? E também vai para todos os meus seguidores. Milhões de beijos para vocês, tá? Fui. Tânia de Amorim. Tânia de Amorim. E também vai para todos os seus seguidores. Tânia de Amorim. Meus amores. Não meus amores. E amores. O que é? Obrigado.